Os Picadilly, vem pra todo gosto, todo estilo e pra toda hora. Pra toda hora. Esse aqui, por exemplo, você pode ir numa festa, esse aqui você pode usar pra trabalhar, esse aqui pra passear também. A Picadilly tem sempre um calçado para todas as situações. Atenção porque o Domingão traz especialmente pra mãe Etenis Amorim, a Zezé, a Sônia, a Claudelice, galera de Nordeste da Maralinda da Bahia, olha aí! O Heriberto Aragão, o Altemar da Rua Groenlândia, vem aí, uma das maiores personalidades da televisão. E ela vem falar do Dia dos Namorados porque ela é Erci Gonçalves! A mais colorida! Ela que vai completar agora, dia 23 de junho, 89 anos! É a festa da preparada em Madalena, vamos levar toda essa galera lá, olha aí! 89 anos, eu 89 anos não gosto muito não. Eu quero o ano que vem, 90 anos, puta que pariu é... Você vai fazer alguma festa, alguma coisa ou não? Ela ainda está pensando nos 89 que já foi, ou já foram, ela está pensando nos 90. É, eu já estou fazendo, 89 eu já fiz, eu faço dia 23, mas já fiz. Agora o importante é 90 anos, 90 anos, eu nunca pensei de viver 90 anos com essa dignidade que eu tenho, essa beleza, porque eu sou uma mulher linda! Olha aí! É! Porra! Eu... Essa vontade de viver, essa luta pelo trabalho, luta pela vida, eu tenho uma cabeça que, francamente, é histórica, minha cabeça devia ser proclamada, porque tenho muito raciocínio, tenho inteligência, não sou idiota, não sou babaca, não sou velha chata, não sou nada disso, exijo as coisas, gosto de brigar, brigo mesmo, brigo com coragem. Você vai na feira, por exemplo, fazer compras no mercado? Não vou, não vou na feira. E você não vai, porque você vai quebrar o pau lá. Não vou, sabe por quê? Porque, primeiro, eu tenho que dar atenção, eu tenho que dar atenção a todos. E justamente na feira, onde tem as pessoas que mais carentes querem uma resposta minha, e para mim me cansa, me cansa ficar, fazer esse esporte. Um quilo de tomate, uma doce de laranja. Ou então, minha senhora, não sei falar isso. Não, não vou, não vou. Eu gosto, eu gosto de mioja, eu gosto de mioja, comprar sarro, eu gosto de comprar roupa. Brincadeira. Eita, mulher, metida mesmo, viu? Olha aí. Essa é a Dersi, 89 anos, é mole. Eu gosto de me enfeitar, me enfeitar, compro minhas perucas. Você fica assim, ele tava falando aí que o importante é o cheiro, a pessoa tá perfumada, tá bem arrumada, limpa, é fundamental isso, né? Eu tô sempre, eu tô, e não tomo banho todo dia não, rapaz, eu não tomo. Como não? É mesmo? Tu não toma. Como é que você toma banho quantas vezes por semana? Eu acho que desgasta, desgasta. Você acha que é só mecânico que tem que tomar banho todo dia pra tirar a graxa? Não, você só lavar, lavar as partes, lavar, 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 lavar. Eu vou para desistir e lavo, porque velha fede, você tem que lavar. Tem que lavar, né, pô? Tem que lavar, lavar. Agora ficar toda hora no chuveiro me afoga, eu não gosto. Atenção, porque agora a Dersi vai atender aqui alguns telespectadores, alguns fãs que têm problemas ou perguntas, porque na final de contas estamos na semana do dia dos namorados, então atenção que a primeira é uma estudante. Qual é a sua pergunta ou o seu problema, minha filha? A dona Dersi vai esclarecer. Dersi, o amor muda um namorado ou quando ele é galinha, por mais que você seja fiel, trate ele com amor, de tudo que ele precisa, ele vai continuar te traindo. O cara de ver, de ver, para isso tem o namoro. Namoro é para quê? É para você ter o conhecimento, uma parte com a outra. Você tem que conhecer. Para quê? Por que que namora? É para ver se combina. Então, mas espera um pouquinho, mas depois, se no namoro o cara já é galinha, fica dando em cima das outras mulheres. Manda ele tomar no rabo, rapaz, não espera ele nunca. Mas depois do casamento não muda? Não muda, o cara já é safado, o cara já é vício. Mas a mulher quer dar uma chance para ele. Mas ele não respeita ela. O namorado vai respeitar depois de casado, que é o meu papel de compromisso. Está segura, essa boca está segura, não sai mais. Não, não dá jeito. Ela tem que se largar. A mulher tem que se valorizar, então, nessa hora. Ah, mas sempre, sempre a mulher se valorizar, porque a mulher, a mulher... Isso aí. É mesmo. Olha essa aqui agora, tem mais um estudante aí. Outra pergunta para Dersi Gonçalves. Vamos lá. Dersi, quando uma mulher está em dúvida entre o namorado e o outro cara, o que o cara deve fazer? Dar um pé na bunda dela ou tentar reconquistá-la? Por exemplo, o cara está namorando a menina, mas a menina está em dúvida entre ele e um outro. Esse deve fazer o quê? Deve continuar a esperar a mulher decidir ou também deve mandar passear? Ô, 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 o respeito é tudo na vida. Eu acho que desde o momento que eu me vá de pé na bunda, isso me irrita profundamente. Em primeiro lugar, eu não admito que ninguém me dá pé na bunda. Sim. Ninguém me deu pé na bunda porque, primeiro, eu acho que a gente tem que namorar o cara e ter psicologia, ficar observando se ele serve para seu companheiro. Agora, vem ver um cara. Mas também o cara vai dar um pé nela porque a mulher está em dúvida. Se existe essa coisa, a mulher está em dúvida entre dois homens ou um homem em dúvida entre duas mulheres? Mas ele não quer ela para nada. Ele quer trepar nela só. Ele não quer. Então, ele vai dar o pé na bunda dela de qualquer maneira. Não só ela aceitando como não. Ele vai levar o pé na bunda. Ah, muito bem. Olha aí. E, por exemplo, nos seus áureos tempos de garotinha, não tinha essa coisa. O homem tomava iniciativa. Hoje, a mulher, às vezes, vai... Está feia a coisa. A mulher está pegando uma fenomenalia. Está feia, está feia. Está difícil. Você sabe que aqui na Globo, o corretor como é que é, né? Você conta com um e o outro e fala, dá para acreditar, o outro fala, dou. Dá em cima. Então, está feia a coisa. Então, conclusão. Baseado nisso, a mulher também tem que tomar iniciativa. Tem que ela... Às vezes, o cara é tímido. Você acha chato a mulher que toma iniciativa? Achei que fala, gostei de você, estou a fim de você. A mulher tomar iniciativa? Eu não... Eu sou de uma criação muito horrível. Eu sou de uma época que a mulher absolutamente não tomava iniciativa. Hoje é melhor. Eu não sei se é melhor. Eu me sinto até com angústia de eu dar em cima de um cara ou tomar iniciativa de ele palpar uma qualquer coisa. Eu não apalpo. Não pego nessa merda nem por desgraça. Eu não pego. Eu não pego. Então, eu não fazendo... Eu não posso dar conselho hoje a uma juventude que está em um outro ciclo. Outra realidade, né? Outra realidade. Hoje a mocidade tem outro pensamento. O meu era constrangedor. Mas você concorda que hoje em dia é muito mais fácil a garota conhecer o namorado? O namorado conhecia a garota do que antigamente? Não, eu acho que... Que ficava naquela espregação. Olha aqui. Conhecer. 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 E você ter relações. Conhecer é relação. Isso, é. Muito bem. Conhecer significa ter relação sexual. Conhecer é isso, né? É. Muito bem. Eu acho também. Muito bem. Porque pega cada merda. É? Mas então... Mas não deve. Está conhecendo toda hora. Olha, eu vou lá conhecer. Olha, eu vou lá conhecer. Olha, eu vou lá conhecer. Não pode. Não pode ser assim. Olha a galera aí. Eita, Dersi. Agora uma programadora visual. Jane, e você? Qual é a pergunta pra Dersi? Dia dos namorados. Olha aí. Dersi, você acha que a mulher deve jogar limpo com o namorado sempre e contar suas fantasias sexuais, aventuras passadas pro seu atual namorado? Não. Mulher não tem que abrir o jogo com o namorado. Não pode. Mas me engana ele até. Júlia, Júlia. Mas que é isso? Você não falou que tem que ser sinceridade olho no olho? Mas, mas, mas ela... Ela não vai contar o que ela fez no passado? Não vai contar. No passado é passado. Passado, quem gosta de passado é museu. Pô. Passado é passado. Tem que ser um presente. Ah. Ela tem que se prestar conta a ele do dia que começou com ele. Ali é que ela tem que respeitar e continuar a vida dela. Mas o cara quer saber o que você elaborou, o que você fez mesmo. Mas a gente faz muita merda quando a gente... A vida da gente acontece muitas coisas. Agora eu vou estar contando. Ai meu, eu fiz isso, o cara vai fazer julgamento de mim e eu não conto nem morta. Olha aí, tá vendo? Falando em museu, finalmente com apoio, parece que do Ministério da Cultura, né, do nosso Francisco Veport, vai sair o Museu da Dersi em Madalena. Madalena. Eu, graças a Deus, eu consegui, eu ainda não recebi. Mas eu acreditei no ministro. Porque eu falei com a ministra que o substituiu. Madalena. Sabe por que Madalena? Madalena tem uma qualquer coisa na história sagrada. Madalena tem qualquer coisa na instituição. O pessoal, porque eu recebi uma telefonema de um cara que falou, olha aqui, pelo mapa que eu tenho, Madalena faz parte da caminhada do Santiago de Compostela. Eu nem sabia que porra era essa. Não, tem que falar com o Paulo Coelho, que é o escritor mais premiado no Brasil. Mas será que foi o Paulo Coelho que me telefonou? Não, o Paulo não ia para se identificar. Ele disse que era uma cidade, e eu interessada em fazer museu, interessada em fazer o meu túmulo lá em Madalena. Madalena, de fato, é uma terra. É o terceiro melhor clima do Brasil, não é isso? Agora apareceu um cara que vai levar turismo para Madalena, vem me oferecer, que vai fazer turismo em Madalena. Quer dizer, essas coisas todas estão me dando a crer e eu queria conversar com você. Alô, Paulo Coelho, meu amigo Paulo Coelho, grande escritor. Ligue para a Dersi lá para conversar com você urgente. Preciso mesmo para saber para não pensar que é picaretagem. Ah, não dá certo, mas ele conhece você, o Paulo vai te ligar. Olha aí. Opa! Olha aqui, hum, agora é um empresário. É um empresário aqui, o nosso Cláudio Damacelo. Cláudio, qual é a pergunta para a Dora Dersi? Dia dos namorados, vem aí. Dersi, eu queria saber por que que no namoro sempre acontece as coisas, sempre fluem muito bem. A namorada fica até tarde no barzinho, acompanha o namorado num jogo de futebol chato. Tudo acontece às mil maravilhas. Eu queria saber por que que isso depois no casamento muda. Qual seria a sua opinião? É verdade. Eu sei que na hora do namoro, tanto a mulher reclama como o homem também. Na hora do namoro, a mulher faz as vontades do namorado, o namorado faz todas as vontades da namorada. Depois que casa, muda tudo. Por que, professora? Não, mas o problema não é a questão das pessoas. A vida não muda. O que comanda a sua vida é a sua cabeça. Você deve procurar a sua felicidade todo momento. Você não pode descuidar da sua felicidade. A sua cabeça te comanda. Você não pode perder respeito ao seu marido. Você não pode perder seus problemas. Você tem que fazer a sua vida. Não ficar na rotina de ficar, ó, a comidinha tá ali, a privada tá ali, o tanque tá ali. Não. Você tem que programar a sua vida com ele pra não tornar monótona. Ah. Você tem que programar a sua vida. Inventar coisas. Inventar até coisas absurdas. Mas ir embora, escalar o pão de açúcar. Vamos, vamos. Não pode ficar em casa acomodada porque já pegou trouxa. Não pode, ó, trouxa. É verdade. Dos dois lados aqui. Ninguém se acomodar, nem homem nem mulher. Ninguém se acomodar e tratar com respeito, com carinho e com amor. Por aí a vida é uma beleza. A professora Bersi Gonçalves, do alto dos seus 89 anos, falando pra galera na semana do dia dos namorados. E tem mais uma. Olha quem vem aí. É uma vendedora. Vamos lá, vendedora. Bersi, o que que você acha da mulher ficar deitada na cama? Com uma bandeja de frutas, cheia de cerejinha, ketchup, fica aquela lambuzeira toda, aquele gelinho pra dar aquele arrepio. Você acha que só tiça mesmo ou é coisa de cinema? Por exemplo, tem muita gente que vê no cinema essa coisa. O cara joga ketchup, mostarda, limão, joga na mulher gelo, canela, pimenta. A mulher fica parecendo um rogambole. Isso aí, o que que você acha igual de ketchup essa coisa? O que que acha? Eu vou te contar. Se alguém me jogar um ketchup, eu dou-lhe um pontapé no colhão que ele vai sair pelo rabo. O ketchup dele. Essa é a Dersi Gonçalves, a rainha do ketchup, aqui no Domingão, a avó do Flávio Periquito. A Dersi. Já recebemos as homenagens da galera. Ela faz 89 anos agora, dia 22, 23 de junho. Daqui a pouco você vem Tony Ramos, da Verdade ou Mentira. Você vai ver a hora que ele vai responder mesmo. Ele vai responder na... ...o que vem pela frente na vida dela. Vem aí, Dersi Gonçalves! Super Dersi! Agora em junho, 23 de junho, o aniversário de 90 anos de Dersi Gonçalves. Preparando aí sua festa, seu especial. Tem patrocinador, tem tudo, viu? É ou não é? Tô rajando. Tô rajando a patrocinador. Quer dizer, já entrei dentro do esquema da... 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 Ruanê, da Lei Ruanê. E eu fui aceita. Então, isso pra mim é meio que a minha nada. Pode ser verdade que todo mundo fala... Ah, não tem interesse, não tem curiosidade. Mas todo mundo quer saber o que vem na vida, né? No futuro, não? Todo mundo gosta da vida dos outros. Mesmo porque às vezes nem é pra mal. Às vezes dá um conselho. É como médico. É... Todo mundo é médico. Todo mundo quer dar um remédio. Tá... Ah, tamo lá. Eu... É isso aí mesmo. Tá certo, olha aí. Vou começar, então, hoje, com o nosso Volta e Louvão Lerê. Volta e Louvão Lerê. Uma mulher que completa 90 anos. Você acha que ela deixou bem claro que ela tem o direito de saber o que acontece, o que vai acontecer na vida dela? Agora, por tudo que ela passou, todo mundo já sabe. É um milagre chegar 90 anos dessa forma? O que que acontece? A situação é um estado de espírito. Até um milagre, mas um estado de espírito. E eu tenho certeza que ela fará muito mais idade, não só os 90 anos. Quer dizer que o estado de espírito da pessoa, se a pessoa tiver essa garra, essa coisa, isso ajuda na saúde, ajuda no físico bastante? Totalmente. Porque a pessoa vibra positivamente, ela vive. E o que você descobriu nos búzios sobre a de si? Várias coisas. Primeiro de tudo, que ela tem essa energia positiva, porque ela é regida pelo Odu, nasceu no Odu Ossá, é regida por Yansã, tem a força de Emanjá e de Oxalá. Esses santos dão energia, vigor, disposição e uma alegria constante. Quer dizer, tem uma explicação, então, toda essa faúdica desse tempo, tem uma explicação aí? Claro. Na sua vida, disse que tudo aquilo que foi previsto acabou acontecendo, ou você nunca soube de alguma previsão? Não, eu não faço previsão, não. Eu, claro que eu planejo num espaço de tempo curto, né? Eu planejo, mas eu não fico sonhando. Eu não sonho, eu sou muito pelo chão. A vida inteira foi assim? A vida inteira foi assim, porque eu sempre fui sozinha. Eu nunca tive mãe, pai, porra, só pra estar dando conselho pra ensinar, pra ele recomendar. Então, eu sempre determinei a minha vida. Sempre com medo, sempre de me... O meu projeto era me proteger. Então, eu ia, sempre fui assim. E hoje, com 90 anos, eu me acho assim, uma jovem de 30. Eu não tenho velhice. Eu tenho idade, eu não tenho velhice. E não me considero velho. E que modo quando me chamam de velho. Não posso. Ô, Volta, o que que a Adersi pode esperar? Agora com 90 anos, em termos de saúde, em termos de trabalho, o que que você pode ver aí no jogo de búzios, que você pode revelar pra Adersi aqui na apresentação? Primeiro de tudo, que a Adersi tem boa saúde. Precisa tomar um pouco de cuidado com pressão, mas nada grave, nada que dê nenhuma grande preocupação. Segundo, que este ano ela vai lançar alguma coisa escrita. Eu não sei se um documentário, um livro, alguma coisa escrita realmente. Vai ser alguma coisa da sua vida que vai ser muito importante. E é um ano rico, é um ano próspero, principalmente em relação à televisão, à mídia de modo geral. É uma esperança. Eu não vejo perspectiva nenhuma, não. Não vejo nenhuma. Ele falou que tem, tá vendo? Já vai sair daqui com uma... Já vou com o ônibus, né? Maravilha. Eu acho porque eu tenho de fato muita saúde. E aqui a pressão, eu não acredito que eu, porque eu tenho pressão baixíssima. Essa é a minha 37 anos. Seja muito baixo, muito alto, tem que tomar um pouquinho de cuidado só. Não, mas não é, não é baixíssima, baixíssima. É normal, é normal. É assim, dois por um. Total. É dois por um. É dois por quatro. É sempre isso. Agora, eu tenho a pressão de televisão. É mesmo, eu acho que é bom. E alguma coisa escrita, como um livro, um documentário, uma coisa muito importante. É, vou fazer um livro. Vou fazer um livro da história do teatro, porque eu já fiz a minha vida. A minha história, a minha... Mas agora eu pretendo fazer a história do teatro dentro da minha vida do teatro. Não, a história do teatro dentro do bairro brasileiro. Não, o teatro em relação a você. Em relação a minha vida. Eu já estou planejado e eu faço questão de dizer porque tem muita mentira por aí. Tem muita gente que diz que foi sem fé. Tem muita gente que diz que era sem fé. Então, eu tenho que desmitir e dizer a verdade. Muito bem. E agora eu vou lá com a nossa Sinara Matos. E as cartas, Sinara? Espero que você viu aí. A Dersi Gonçalves. Na verdade, para fazer as provisões que vocês estão fazendo, vocês sabem, levantam informações, especialmente porque está vendo sobre o temperamento, sobre a vida das pessoas. Tudo o que aconteceu com ela tem a ver com o que vem pela frente ou não? Nem sempre acontece. Bom, a gente sabe da vida da Dersi desde que nasce, né? Porque a Dersi faz parte da nossa família. É, está muito falado. É, é verdade. Agora, todas as previsões que foram feitas para Dersi realmente aconteceram. Porque ela tem uma estrela que nunca vai se apagar. Ela tem uma estrela que veio de vidas passadas e que vai continuar nessa por muitos anos. No aspecto artístico, no aspecto físico, no aspecto ser humano, em todos os aspectos. Homem também, pode ser homem algum homem. Ah, é, pode ser o namorado aí também. Quando você fala Dersi, você fala de todas elas, porque na realidade só existe uma Dersi, a que a gente conhece, porque ela é totalmente verdadeira. É verdade. E aqui as cartas também mostraram que a Dersi agora tem que ficar esperta, porque a partir dos 90 que a vida começa. É, no caso dela, sim, vai aparecer algumas mudanças. Algum tipo de obra, mudança residencial mesmo na vida dela. de obra ou residencial. Você quer homem. Agora, a obra vai aparecer, mas toda hora tem uma obra ali. A rainha da reforma. Vão aparecer, tem algumas mudanças, entregar as obras, reformas. Isso, e até mudança de residência. Igual em relação ao homem, você está cercada deles, porque tem amigos para todos os lados. Amigos, né? Amigos e pessoas que te amam de verdade. fariam por você muita coisa, sim. Olha... É bom. Amigos também é bom, né? Mas eu tive uma... Eu vou arrumar um namorado. Não, eu não quero. Uma prisionista aqui. Porto Alegre leu minha mão, ela falou pra mim que deu uma esperança, sabe? Porque ia aparecer um cara lindo. Ia se apaixonar por mim. Estou muito mudando. Ia se apaixonar por mim. Mas era... Eu atravessando o mar, o atleta... Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Já atravessou, atravessou, não encontrou? Encontrou, vem me roubar, não é que queira. Olha. É. Não apareceu nada até agora. E será que na bola do cristal vai aparecer esse namorado pra descer? Vem aí, tá. O cara que veio aqui pra somar, porque até agora a descer com que homem era... Não aparece. Não aparece. Quando vem, eu penso que é ladrão. Mas você sabe desse problema também? As mulheradas também de hoje estão... Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste pra você ver como está difícil. Olha só. A descer com 90 anos tá difícil arrumar um homem sério, um namorado legal. Pra vocês também tá difícil hoje em dia? Tá. Olha aí, tá vendo? Olha as gatinhas falando aqui, ó. Tá difícil arrumar esse namorado, esse príncipe encantado que a descer fala? Tá. Por que que tá difícil assim, de pintar essa pessoa? Não sei. Tem certeza que não tão afim assim. Os homens não tão afim das mulheres? Os homens não tão afim das mulheres, já tá falando aqui. Tá fazendo isso? Compromisso não sério. Ah, os homens não tão afim de compromisso mais sério com ninguém. Mas eu não preciso ser sério, mesmo na faculdade. Amanhã tem que... Pode dar risada também? Você acha também que tá acontecendo esse problema ou não? Não, eu acho que o desinteresse é mútil, tanto das mulheres quanto dos homens. A mulherada também não tá afim de compromisso sério também, não? É, complicado. Você, meu cu, depende dos homens, hein, meu? É o discordo dela. Eu acho que os homens querem compromisso sério, as mulheres que são os mestres diferentes. É aqui, ó, tá vendo? E se você com 90 anos tá notando esse problema, olha a mulher, a garotada aí toda. Nossa, mas eu, mas eu, eu já tô com 90 anos. Eu acho que devia haver uma curiosidade. Porra, aquela mulher ali, 90 anos, ela deve ter um negócio, ou atravessado ou ou comprido. É verdade. Entendeu? E esse negócio eu tinha que descobrir. Pois é, devia haver assim uma curiosidade. Não, 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 não. Na questão de dinamô, de romance, eles não querem nada. Então, olha, olha, o Walter já falou que ela tá com a saúde enorme, vai fazer um projeto. A Sinara lembrou bem da vida dela, não é isso? O que vai acontecer na vida dela em termos de obras, em termos de mudanças. Agora, será que a bola de cristal da Beth Strauss mostra o príncipe encantado chegando aí, não? Olha, Desi, que é príncipe encantado chegando, você já passou da fase de príncipe encantado e já tem os pés no céu. Você, eu tô podre? Você acaba? Pode, mas eu tô ótima, eu te garanto, minha filha. Pode, eu sei. Eu te garanto. Se quiser fazer... Se quiser fazer... Não, se quiser fazer uma cena. Ainda, de fazer de conta, eu faço. Mas agora... É. Mas agora, quem é encantado é você, você que é a princesa encantada. Sim. Então, os homens... O que é que ele é pra mim? Os homens, quando se aproximam de você, eles se consideram uma pessoa assim, tão acima, uma pessoa tão... Você quer ficar a barra, tão bem. Mas os homens, eu entendo isso, ela tá se preocupando. Mas você é uma pessoa tão especial, tão diferente das outras, é uma estrela tão grande, que os homens têm dificuldade de se aproximar de você, fora amizade, com medo até de se envolver de você, pelo que você é, pelo seu otimismo, pela forma de você levar a vida, mas as pessoas pensam assim a respeito de você. Agora, falando sério, você não sentiu ao longo da sua vida isso? Ou seja, só uma pessoa de personalidade forte, você é dependente, e você para mandar o cara... Não, mas... Não, não... Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL